Olá! E vamos falar sobre animes e sobre viagem no tempo. Viagem no tempo é um assunto que eu gosto muito de ver, tanto em filme, quanto em anime, quanto em série. Tem milhares, milhares e milhares de séries, filmes e animes que falam sobre viagem no tempo. Porém, às vezes fica muito confuso e tem alguns que ficam meio ruins e tem alguns que ficam muito, 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 muito bons. Então eu vou falar aqui os meus top 5 animes de viagem no tempo. O número 5, vou fazer de trás pra frente porque dessa vez eu botei em ordem. O número 5 é o Nobunaga Concerto. Nobunaga Concerto é uma história que eu já vi ela sendo contata tanto em anime, quanto em filme, quanto em dorama. Eu assisti foi o anime, que é a história de um garoto, que é do nosso tempo atual, que é transportado para o Japão Antigo. E ele é a cara do Nobunaga, que era um famoso guerreiro da Era Sengoku. Então ele foi transportado para a Era Sengoku e ele descobre que ele é a cara do Nobunaga. E o Nobunaga encontra com ele e fala, nossa, você é muito parecido comigo. Eu tô fugindo, cansei dessa vida e você toma o meu lugar aí. E ele é um jovem que já sabe da história do Nobunaga. Ele é transportado com o livro dele de história e com o celular. Se não me engano, faz muito tempo que eu vi. E ele tá tendo que viver exatamente o que o Nobunaga fez e ele já sabe o que aconteceu. Então ele tá só refazendo a história. Mas ele tem o pensamento de anos 2000, né? O que é muito interessante. O número 4 é um anime que eu vi há pouco tempo. Chama ReZero. Todo mundo deve conhecer. ReZero conta a história de Natsuki, que ele é convocado para outro mundo. Mas pera, Julia, ele é de... Seja no tempo ou é de Isekai. Ele é os dois. Ele é Isekai e ele é a viagem no tempo. E depois que ele descobre que ele é transportado por isso, ele tenta viver aquela vida lá naquele mundo novo. E ele é, obviamente, otaku. Então ele... Na cabeça dele, ele tá dentro de um jogo. E ele descobre que toda vez que ele morre, ele volta um pouco no tempo. A partir de um certo momento que ele não tem muito controle qual vai ser esse momento. Até ele conseguir mudar aquilo que ele tem que mudar. Ele descobre isso depois que ele conhece. Ele esbarra por uma menina, uma meio elfa, de cabelos prateados. E que acaba entrando em apuros. Isso é logo no comecinho do anime. E aí ele se apaixona por ela e ele tá tentando salvar ela. E ele acaba morrendo várias e várias vezes, tentando salvar ela no começo. E ele fica meio que preso. O destino dele ao dela. O anime é muito bom. Eu gostei muito dele de terem botado essa temática de viagem no tempo no anime de Sekai. Ele tem um alívio cômico muito bom. Ele às vezes é muito, 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 muito divertido. Mas ele também, quando ele precisa ficar sério, tenso e denso, ele também fica. Recomendo. O número 3 é The Girl Who Lipped Through... The Girl Who Lipped Through Time. The Girl Who Lipped Through Time. Esse é um filme. Ele foi traduzido em português como a garota que conquistou o tempo. Apesar de, a tradução literal, ser a garota que pulou no tempo. Através do tempo. Esse filme conta a história de Makoto, que é uma estudante do terceiro ano. Que descobre, depois de alguns eventos estranhos que acontecem na vida dela. Que ela consegue viajar no tempo. Através de salto. Ela simplesmente sai correndo, pula. E aí ela consegue viajar no tempo. E como qualquer adolescente, ela tenta ganhar vantagem com esse novo poder que ela tem. Mas ela descobre que não é muito bem assim. Você tem que mudar exatamente o que tá acontecendo. E isso tem muitas consequências. E aí é o plot do filme. E aí, se eu contar mais, vira spoiler. Não é mesmo? E eu quero que vocês vejam. Então não vou ficar dando spoiler. O filme é muito bom. Eu acho que ele tem no Netflix. Se não me engano. Ah, os outros animes que eu falei, todos eles tem no Crunchyroll. Se você assina o Crunchyroll, é muito mais fácil. O Crunchyroll, ele tem como você assistir algumas coisas de graça. Não sei se esses que eu falei estão lá de graça. E esse da Garota do Tempo, eu sei que ela tem no Netflix. Ou se não, tem no Amazon Prime. E um dos dois ela tem. Mas eu acho que ela tem no Netflix. O número dois é um anime que se chama Boku Dakegai Naimachi. Ou Erased. Eu já fiz um vídeo só sobre esse anime. E ele é muito bom. É basicamente sobre o efeito borboleta. É tão basicamente sobre o efeito borboleta que ele tem até uma borboleta no anime. Fizeram uma... É uma série ou é um filme? Eu acho que é uma série live action no Netflix. Eu não vi porque eu não sou muito fã de quando fazem live action de coisa de anime. Né? Tem um certo trauma. Mas o anime é muito bom. E meus amigos que viram live action falaram que era muito, muito, muito bom também. E tá... Pelo que eu vi, assim, de relance. Que depois eu fui lá de curiosa. Dei uma olhada em alguns pontos da série. Ela tá muito parecida com o anime. Mas eu recomendo ver o anime. Porque eu acho que ele é mais completo. A série tem menos episódios do que o anime. Obviamente. Falta algumas coisas. Mas a história de Erased. É a história desse garoto. Como é que é o nome dele? Nossa, o nome em português é A Cidade Onde Só Eu Não Existo. Quem não deixa a minha ingressa? Bom, a história desse menino que é o Satoru. De 29 anos. Ele é aspirante a mangaka. Mas ele trabalha numa pizzaria. Porque ele ainda não conseguiu ser um mangaka de sucesso. E ele descobre que ele volta no tempo. Toda vez que acontece alguma coisa ao redor dele. Muito... Alguém vai morrer, basicamente. A primeira vez que ele volta no tempo. Ele volta alguns minutos. E ele vê essa borboletinha. E vai acontecer um acidente na frente dele de cá. Ele tá indo entregar uma pizza. E aí ele vê a borboletinha. E aí ele volta no tempo. E aí ele consegue evitar esse acidente. Que não vai ser necessariamente com ele. Sim, ao redor dele. Então sempre que tiver uma tragédia muito grande ao redor dele. Ele vai ter esse que ele chama de revival. Que é reviver o que já aconteceu. Pra poder tentar evitar. Isso tudo no começo do anime. Faz parte da sinopse. Então eu vou falar. Que certo dia ele vai pra casa dele. E ele encontra a mãe dele morta. E ele tem um super revival. Que ele volta no tempo pra quando ele é criança. Quando ele tem 10 anos de idade. E aí significa que pra ele evitar que a mãe dele morra. Ele precisa evitar que alguma coisa aconteceu. Quando ele tinha 10 anos de idade. E aí você fica. Ah! O que que aconteceu? O que fez? Que cadeou lá pra 20 anos depois. Né? Complicadíssimo. E essa é a história do anime. E se eu der falar mais alguma coisa vai ser muito spoiler. Mas esse anime é maravilhoso. Ele tem uma abertura sensacional. Muito bom mesmo. E o primeiro e último que eu vou falar aqui. Que é um dos meus animes preferidos. Que é Stan's Gate. Stan's Gate é a história de um cientista. Que está tentando criar uma time machine. Porém o que ele consegue criar é como uma maneira de enviar mensagens de texto pra ele mesmo no passado. Então você envia uma mensagem de texto pra você mesmo no passado. Dizendo. Olha não faça isso. Aí você vai lá. Hum que estranho. Não vou fazer. E isso altera o seu futuro. Altera onde você está. Então eu tô aqui. Vou lá. Vou enviar uma mensagem. Dizendo pra Júlia de 15 anos de idade. Júlia. Comece a aprender japonês agora. Aí quando eu chegar aqui. Na verdade eu vou estar fluente. Não vou estar no começo. Seria algo que eu faria. Mas talvez isso também altere algumas coisas. Como por exemplo. Eu não teria conhecido o meu marido. Ou não teria morado onde eu tô. Porque eu ia conhecer pessoas novas. Porque eu estaria aprendendo japonês. Então não é tão simples assim. Porque quando você altera alguma coisa no passado. Você altera milhares de coisas no futuro. Uma única coisa pode alterar milhares de coisas. Cria várias timelines alternativas. O Stensgate é legal. Porque ele fala sobre timelines de tempo. Ou seja. Mundos paralelos. Então se existe um mundo paralelo. Onde eu comecei a aprender japonês com 15 anos de idade. Existe um mundo paralelo. Onde eu nunca quis aprender japonês. Existe um mundo paralelo. Onde eu aprendi a tocar guitarra. Existe um mundo paralelo. Onde eu aprendi a tocar bateria. Enfim. Existem milhares de mundos paralelos. De júrias diferentes. Que sabem coisas diferentes. E que tomaram caminhos completamente diferentes. E que são diferentes desse que eu tô. E o Stensgate ele aborta isso. De uma maneira muito mind-blowing. E é muito legal. E ele tem vários plot twists. E ele lançou a segunda temporada. Anos depois. Demorou muitos anos pra lançar a segunda temporada. Que também é muito boa. Porém a primeira eu ainda acho a mais legal de todas. Muito mais. Mas vejam as duas. Vale super a pena. E esses foram os animes que eu recomendo. Sobre viagem no tempo. Você tem alguma em anime legal. Pra recomendar sobre viagem no tempo. Anime, série, anime, filme. Ou só filme. Online, action. Alguma coisa. Eu adoro viagem no tempo. Muito legal. Já vi quase todos os filmes e séries. Que tem sobre viagem no tempo. Me recomenda aí embaixo. Nos comentários. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se querem gostei. Curtir. Compartilhar. Se inscrever. Me recomendo em mais coisas. E é isso aí. E tchau.